Olá pessoal, eu sou o professor Daniel Rinei e você está no canal certo quando você quer saber mais sobre a história e a geografia dos municípios. Na aula de hoje vamos continuar falando, conversando sobre o município de Horizonte do Ceará. E você pode também curtir e compartilhar e seguir este canal para novas aulas, não só de Horizonte, mas de outros municípios daqui do Nordeste, ok? Então fique atento a esses detalhes. Se você quer saber mais sobre a história, sobre a geografia do município de Horizonte, aqui na descrição eu tenho um link onde eu tenho uma apostila completa para você e um grupo no WhatsApp fechado, onde somente eu, o professor Rinei, coloco atualizações e dicas sobre o conteúdo. Então vamos para a aula de hoje. É interessante a história de Horizonte porque desde o início a história de Horizonte é marcada por uma jornada em busca de emancipação. e identidade própria. Então, fiquem atentos a cada detalhe e cada fato que vai ser dito aqui. Inicialmente, parte do município denominado Guarani. Essa localidade, representando um distrito de Aquiraz, foi extinta em 1920. Mais tarde, renascendo como Pacajus em 1938. Tornou-se um município com quatro distritos, tá? Guarani, Currais Velho, Lagoa das Pedras e Olho d'Água do Venanço. Então você tem aqui esse primeiro momento e essa divisão. Vou até repetir para você, para você ficar atento aqui, tá bom? Primeiro, você tem um município denominado Guarani. Essa localidade, ela tem um distrito e esse distrito era de Aquiraz. Isso foi extinto em 1920. Mais tarde, renasceu como Pacajus em 1938 e aí tornou-se um município com quatro distritos. Guarani, Currais Velho, Lagoa das Pedras e Olho d'Água do Venanço. A jornada para a autonomia municipal foi marcada por muitos desafios e o primeiro desses movimentos de emancipação ocorreu em 1963, liderado por Horácio Domingos de Souza e Manuel Feliciano de Souza. E todo esse processo culminou com a Lei Estadual de nº 6.793, que emancipou o Horizonte. Porém, um ano depois, com o início da ditadura militar, em 1964, a lei foi revogada. Duas décadas depois, após o fim do regime militar, uma sociedade, a Sociedade dos Amigos de Horizonte, liderado por Horácio Domingos de Souza e outros membros, e nesse momento também apoiado pela população local, eles realizaram um plebiscito. E nesse plebiscito, foi favorável à emancipação. Portanto, pessoal, em 6 de março de 1987, o governador Gonzaga Mota sancionou a Lei Estadual de nº 11.300, efetivando a criação do município de Horizonte. Porém, quando ele efetiva essa lei, ela sai, mas só vai acontecer de fato, ou seja, vai oficialmente ser estabelecido em 1º de janeiro de 1989. E aí, temos a emancipação, ou seja, da forma total, com tudo aquilo que tem direito um município emancipado, com uma instauração da Câmara Municipal, a posse do primeiro prefeito, o primeiro prefeito de Horizonte foi Francisco César de Souza, e aí é considerado um marco que simboliza a independência e o início da trajetória do município de Horizonte. Olha só que interessante, pessoal. Na década de 30, Chico Moreira, proprietário de um sítio próximo à Lagoa do Ipu, ao escavar um poço em sua propriedade, ele se deparou com uma descoberta notável, restos fossilizados de um animal pré-histórico. E tratava-se de um exemplar de preguiça gigante, com aproximadamente 9 metros de comprimento e 3 metros de altura. Atualmente, essa ossada está preservada no Museu Nacional da Quinta da Boa Vista, lá no Rio de Janeiro. O termo aningas, utilizado para denominar um dos distritos de Horizonte, tem suas raízes no tupi aninga, referindo-se a uma planta, uma planta que é familiar de uma família de araceia, que é caracterizado por suas flores, que elas são multicoloridas, elas são lindas e as raízes, elas também são comestíveis. E as terras que abrangem os atuais municípios de Pacoti, Barreira, Horizonte, Pacajus, Choronzinho e Aquirais, eles foram originalmente habitadas pelos indígenas paiacus. Então, você tem esse grupo que vivia da caça, da pesca e do cultivo naquela área. E aí, lá no início do século XVII, foram aldeados por jesuítas, que eram os jesuítas, eles ocupavam essa região do Ceará, do Piauí, do Maranhão, e o território foi nomeado inicialmente como Monte Moro Velho, ou posteriormente alterado para Monte Moro Novo. E a sugestão para nomear o município de Horizonte, ela foi dada pela professora Raimunda Duarte Teixeira, com um significado simbólico, porque queria dizer que era lugar onde a vista não alcança, dando uma conotação metafórica à cidade. Além disso, pessoal, Horizonte, ele abriga comunidades, abriga uma comunidade quilombola que é significativa para a história, reconhecida formalmente como remanescente dos quilombos pela Fundação Palmares, em maio de 2005. A comunidade de Alto Alegre é considerada uma parte crucial na identidade antropológica do município. Com símbolos, você tem aí a bandeira de Horizonte, o brasão. O brasão municipal apresenta vários elementos simbólicos representativos do município. Em destaque, um galo e um caju, que simbolizam respectivamente a avicultura e a caju-cultura, atividades agrícolas predominantes na região. Você também tem a presença de uma engrenagem que reflete o setor industrial, que é considerado um pilar fundamental da economia local. Uma estrada representativa da importância da BR-116, a principal via de Horizonte. O centro do brasão exibe um desenho da Igreja Matriz da Paróquia de São João Batista, que é considerado também um marco histórico e cultural para a cidade. Tem quatro estrelas e tem o significado de cada um dos quatro distritos do município, Horizonte, Sede, Aningas, Dourado e Queimadas. E esses elementos juntos, eles compõem o brasão, representando as características e a identidade de Horizonte. A bandeira de Horizonte é composta por um retângulo, como a borda verde, que limita um retângulo interno e tem dois traços diagonais, partindo do canto dos retângulos internos, dividindo quatro campos triangulares. E você tem ali cores como amarelo e branco. Os campos superiores e inferiores são amarelos, enquanto os laterais são brancos. Então, esse brasão está posicionado ali, o brasão está posicionado ali no centro da bandeira, como destaque principal. E aí você tem algumas informações mais importantes sobre a questão de Horizonte. Você tem a Igreja Matriz, a Paróquia São João Batista, que também é importante por causa da questão da religiosidade, como vocês puderam perceber. E os municípios do Nordeste, Ceará, Piauí e Maranhão, que são os municípios que eu trabalho aqui, a maioria tem relação direta com esse elemento da Igreja. O município é subdividido em quatro distritos distintos. Horizonte, que serve como sede principal, além de aningas, dourado e queimadas. E esses distritos compõem a estrutura territorial e administrativa do município. E cada um contribui de forma singular para a dinâmica local. Atualmente, a representação legislativa é garantida pela Câmara Municipal, que é composta por um corpo diretivo de 15 vereadores. E esses representantes desempenham um papel crucial na governança da região, principalmente porque tem que atender às necessidades locais. Então, essa base é da questão da política. E aí, pessoal, agora a gente vai fazer uma análise do hino de Horizonte. Então, esse vídeo aqui eu vou colocar o link na descrição. A litra por Miriam Carlos Moreira de Souza e a melodia por Miriam Carlos Moreira de Souza. Então, vamos lá, vamos ouvir. E aí, pessoal, vamos ouvir. E aí, pessoal, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, pessoal, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, pessoal, vamos lá, vamos lá. Bom, galera, vou parar aqui para a gente fazer aqui uma breve análise. Eu vou colocar aqui as informações da apostila, tá? Sobre a análise do hino. Então, você tem aqui, o hino celebra a identidade e os valores de Horizonte, exaltando a força e a ação proativa do seu povo. E aí, no primeiro verso, destaca-se o espírito de trabalho como caminho para a redenção e representando a busca por paz, liberdade e progresso. Outra informação interessante aqui é quando ele está falando sobre na segunda estrofe. Ele fala assim, homenageia as fontes cristalinas que fertilizam o vale do Pacoti, simbolizando a prosperidade da terra através da natureza generosa e a conexão com a terra é reforçada ao chamar o horizonte de meu querido torrão. Então, traz essa ideia de apego e amor pela região. E aí, no refrão, ele exalta a cidade como um reflexo do esplendor do luar, associado à sua força e beleza, ao orgulho do estado do Ceará. E importante aqui também, na terceira estrofe, ele enaltece aqui a questão do dinamismo, a coragem, a competência, os elementos mesmo da própria identidade da cidade como valores primorgiais e reconhecimento do próprio cidadão como detentor dessa riqueza. No geral, nessa análise, ele não exalta não só a beleza natural da região, mas também os valores intrínsecos do povo e destaca o elemento do trabalho, da educação e da superação para o progresso. E é isso, pessoal. Essa foi a nossa segunda aula sobre aspectos históricos. Eu procurei... Meu cabelo bagunçado. Eu procurei... Procurei ser o mais sucinto possível para que você possa ter um resumo, para que você possa estudar e pegar os principais pontos de todos esses elementos. Eu fico à disposição. Se você quiser saber mais, aqui na descrição tem um link para a minha pochila e um grupo onde eu estou atualizando e pregando esse conteúdo e sintetizando para os meus alunos, transformando em um conteúdo mais enxuto para que eles possam se preparar para esse concurso e também para conhecer mais sobre a cidade de Horizonte. Bom, eu sou o professor Daniel René e até uma próxima aqui no canal do YouTube. Abraço, galera. Até mais.